A dica pra agora no final do ano, todo mundo vai pensar que preguiça, atividade física, para com isso. Nada de preguiça, manda preguiça pra bem longe. Com essa dica do dia dela, que vocês adoram, vocês vão ver se vai ter preguiça. Pode rodar, olha lá. Olá pessoal do Você Bonita, hoje a dica é pra você que sofre com dores na coluna, né? E infelizmente nós sabemos que 80% da população sofre com essas dores desconfortáveis. E muitas vezes isso acaba fazendo com que a gente perca a motivação de fazer exercício e até mesmo prejudica a nossa vida diária, né? Então uma dica básica que você vai disponibilizar apenas 5 minutos do seu dia, certamente vai melhorar a sua vida. Então a gente começa fazendo o movimento pra relaxar a coluna. Sentando nos calcanhares, essa é uma posição muito utilizada na yoga, a posição da criança. Então eu sugiro que você fique uns 5 minutinhos pra relaxar, pra alongar, tá? Depois disso a gente vai fazer uma posição da prancha, que é pra fortalecer a parede abdominal. Que uma vez que o nosso abdômen estiver fortalecido, ele protege a nossa coluna também. Isso sem movimento, porque se você tem muitas dores, se você já tem alguma patologia, é indicado que nem movimente. Então a gente trabalha fortalecimento em isometria, tá? Então o que eu demonstrei, duas opções de exercícios. A prancha retinha, que vai trabalhar toda a parede abdominal e depois a lateral, que trabalha mais o oblico. Finalizando essa série, a gente vai alongar a coluna fazendo a flexão lateral, pros dois lados, e finaliza com a toção, conforme vocês podem visualizar. Então faça isso de assim e de anão e com certeza vai melhorar esse seu desconforto. Beijos e até a próxima dica. Tchau, tchau. Linda, Cheilinha, adoro quando você vem aqui, adoro, ouve sempre suas dicas. Muita gente pede pra gente falar de pautas, claro, de dores na coluna, mas falar da atividade física. Por isso que a gente gravou essa dica. Vou pedir pra Sheila ao vivo fazer um circuito bem legal, bem amplo, com dicas pra quem tem dor na coluna. Porque muitas vezes, claro, limita um pouco dessa atividade, faz com que você não consiga fazer exercícios da maneira que você gostaria. Então com todas as técnicas, com todas as dicas dela que é personal, pode ficar tranquilo. 2015 vai praticar atividade física sem dores na coluna. Quem quiser tirar mais dúvidas com a Sheila, gente, o site, não, o e-mail dela, Sheila.personal.hotmail.com E ela tá lá no Insta também. O Insta dela não tá aqui, mas pelo que eu me lembro, é arroba Sheila Dionísio. Entra lá, siga as dicas, que você vai adorar. Você vai ver. Cheilinha, beijo pra você. Te espero 2015 com muita parceria e muitos exercícios aqui no Você Bonita. Mas olha, atividade física é fundamental. Vocês sabem que eu curto.